Estamos aqui de novo Já estamos pertinho da Angaratiba Pode ver muito bonito o lugar Tem muitas montanhas Muita mata O sul e muito verde Saída para Itaú Alguma coisa Você vê a Avenida Brasil Que é parte de A Minas, 12km Onde estamos pertinho Na outra saída Que é Itaú Vamos para Mangaratiba Vamos ver e conseguimos Temos a marca de Angra São quatro horas e meia